O que aconteceu aí Marco velho? Eu falei para a Dona Neide que eu ia pegar um peixe embaixo do barco dela, não, porque ele tornou em mim. Olha lá o barco da Dona Neide. Olha lá o barco dela ali, olha. Joguei embaixo do barco dela. E cavara benzina do Miguel. Olha aí Miguel. Isso aí é o primeiro presente do Júnior de André. Olha aí, olha que lindeza. Olha o tamanho gente. Esse pequenininho não escapou, imagina um grande. Mas olha só. Olha gente, olha. Que coisa linda, está vendo? Isso aqui eu quero oferecer para vocês, todos os inscritos no canal. Para o nosso amigo Miguel Alves, para todos os inscritos no canal do Miguel Alves. Presente, presente. E vai crescer gente, olha. Vai para a vida. E vamos que vamos, vamos atrás de mais. Já voltamos aí. Só alegria. Você viu, né? Quase. 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 Tchau, tchau.